Fala galera aqui, quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o curiosidade nesse vídeo, vou falar muitas novidades bem bacanas a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar sobre stealth controles Se você está procurando um novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo quer dar aquela primorada na gameplay, tá ligado? Tenho certeza que você vai curtir demais os controles personalizados da stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VLAGABS você ganha desconto na compra do seu produto Confere lá, tenho certeza que você não vai se arrepender Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o novo Rift Beacon Ontem o Rift Beacon foi colocado no centro da cidade de Torta E já foi vazado que a cidade será substituída por Gotham City, que no caso é a cidade do Batman Pois bem, hoje de manhã, esse Rift Beacon já foi ativado Ou seja, é muito possível que o evento do Batman vai chegar no jogo já nos próximos dias Tudo indica que até esse sábado, dia 21, o evento já seja lançado E bom, ontem eu falei também que esse evento promete muitas novidades no jogo, né? Mudanças no mapa, desafios com recompensas gratuitas, itens na loja e tudo mais Mas pelo que parece, o evento promete outras mudanças no jogo envolvendo o design de algumas paradas interessantes Olhem só, hoje alguns líquias vazaram, uma mudança no lobby Pelo jeito o lobby vai ficar com essa aparência aqui durante o evento do Batman Como dá pra ver no fundo, tem a imagem do Batman Eu pelo menos achei bem bacana pro pessoal entrar mais no clima desse evento aqui E também vai ter uma mudança na loja, olhem só que legal No fundo da loja vai ter aquele sinal do Batman, tá ligado? Outra parada, né? Uma mudança de design pro pessoal ficar mais no clima Eu pelo menos gostei bastante dessa atitude por parte da Epic Games Então o evento promete muita coisa nova A única coisa que não foi comentado é de um novo modo por tempo limitado Pelo jeito o evento não vai ter um novo modo, mesmo assim Eu acho que vai ser muito bacana, já que afinal promete muitas coisas aí no jogo Agora pra finalizar o assunto do evento do Batman Eu quero comentar sobre os itens que serão vendidos no jogo Ontem eu falei que possivelmente duas skins masculinas e uma skin feminina Será lançada no Fortnite com relação ao Batman, tá ligado? Só que logo depois disso, os líquias vazaram Que vai ter um novo pacote do Batman Que será vendido na loja por dinheiro e não V-Bugs Os itens do pacote não foram vazados, mas pelo jeito o preço dele Vai ser cerca aí de 20 dólares, tá? Por enquanto não é nada confirmado, mesmo assim É uma parada bem interessante mesmo Mas isso não descarta a possibilidade de alguns itens Serem vendidos na loja de itens por V-Bugs também, né? Por exemplo, vai ter um pacote do Batman que você compra por dinheiro Mas vão ter outros itens do filme que você pode comprar na loja por V-Bugs Mas como eu disse antes, nada confirmado por enquanto E um detalhe que eu achei importante falar aqui também É sobre a raridade dos itens do Batman Todo mundo sabe que durante o evento dos Vingadores Todos os itens lançados na loja Tinha uma raridade exclusiva da Marvel Que era da cor vermelha, tá ligado? E pelo jeito a mesma coisa vai acontecer agora No evento do Batman Todos os itens vão ter a raridade da DC E como dá pra ver, a cor também é um pouco diferente Ou seja, vai ser mais uma raridade exclusiva Sendo lançada aí no Fortnite E bom, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre um vídeo que eu achei muito engraçado Que foi postado no Reddit pelo usuário Chamado Drama Llama Knight Ele postou um vídeo em que ele tava numa partida Lá no depósito empoeirado E literalmente ele foi jogar aquela fenda do ferro velho Numa skin padrão, tá ligado? Num cara aí que tá usando uma skin padrão Ele era bem novato no jogo Tanto é que ele nem deu tiro nem nada Tipo, bem iniciante mesmo E o cara simplesmente não morreu pela fenda do ferro velho Os objetos ficaram parados em cima da cabeça dele Literalmente a skin padrão não morreu pelo item Olhem se esse vídeo eu seriamente achei muito engraçado Oh, o que? Oh, oh, eu realmente me sinto mal O que? O que? Na moralzinha mesmo Quando eu assisti esse vídeo pela primeira vez Eu dei muita risada Porque tem muitos fatores que deixam o vídeo super engraçado Um deles é o fato de que o cara que tá com a skin padrão É literalmente super novato Ele provavelmente deve ter baixado o jogo no momento E tá jogando a primeira partida, tá ligado? Porque ele tá super perdido ali no meio do depósito empoeirado Nem sabe o que fazer Tá com a preenchida de construção Então ele não tem noção de que literalmente Ele controlou os objetos da fenda do ferro velho Outro fator super engraçado É o fato dele literalmente ter controlado os objetos da fenda do ferro velho Ele não tomou um de dano sequer E isso foi duas vezes Então se fosse um bug Ter apenas bugado dá a primeira vez Mas foram duas vezes E na segunda o dinossauro literalmente Ficou levitando em cima da cabeça do cara Não causou dano nele Então será que as skins padrões Agora são imunes das fendas do ferro velho? É uma parada que eu achei bem interessante mesmo E outro negócio engraçado Foi o fato do cara que tava gravando o vídeo Causou 99 de dano com tiro de shotgun E foi exatamente 99 Não foi 98 Não foi 100 Ele causou 99 Deixou o cara literalmente com um de vida Depois que ele vazou ali do local E a última parte do vídeo Eu dei muita risada É que o cara vazou do depósito do imperado Porque o outro oponente Não morreu por conta da fenda do ferro velho Ou seja Deixou esse deus controlador de objetos Vivo na partida Com apenas um de HP É um vídeo que eu achei bem engraçado Não tem nada de mais Mas eu queria trazer aqui no canal pra vocês Eu não sei se isso é um bug Mas como eu disse Bugou duas vezes Ou seja, de fato O cara é um deus Então quem sabe Se você usar uma skin padrão Você pode não estar tomando dano Aí agora das fendas do ferro velho E bom Outro vídeo que eu achei muito engraçado Que foi publicado no Reddit Foi publicado pelo usuário TheEqualizer Eu não vou comentar muito sobre esse vídeo Porque senão eu vou dar spoiler Só confere o vídeo aí Tenho certeza Que você vai dar risada Olhem só Sinceramente não tem muito o que comentar sobre esse vídeo Eu só achei ele bem engraçado E pra vocês tomarem bastante cuidado Lá no Lama Sal das Palmeiras Aquele local né Todo mundo anda meio já desconfiado Por conta dos objetos né Camuflados e tudo mais Mas tome mais cuidado ainda Principalmente aí com as privadas Como deu pra ver no vídeo Elas são bem traiçoeiras Eu acho que o vídeo se encaixa perfeitamente Naquela frase famosa O feitiço se virou contra o feiticeiro Tá ligado Mas enfim Agora que o evento do Batman Está prestes a ser lançado no jogo Muitas pessoas estão voltando a comentar A falar sobre os itens dos Vingadores Quando o evento dos Vingadores Foi lançado no jogo Lançou junto né Com o evento Modo por Tempo Limitado Que tinham quatro itens especiais O poder do Homem de Ferro O escudo do Capitão América O Arco e o Stormbreaker do Thor E esses itens o pessoal gostou bastante Já que é claro né São bem diferenciados Só que quando o evento terminou O modo saiu do jogo E nunca mais voltou E os itens do modo Nunca mais apareceram no jogo Nem mesmo no modo criativo E também não no modo parquinho E muita gente naquela época né Pediu que os itens Fossem pelo menos adicionados Nesses modos Digamos que secundários do jogo Só que manos A galera né Parou de falar sobre isso Já que o evento né Passou um bom tempo Mas agora que o evento do Batman Vai ser lançado Muita gente voltou a comentar novamente A respeito desse assunto Só que tipo assim A gente não sabe O que tem no contrato Da Marvel com o Epic Games É muito provável Que os itens Nunca mais vão voltar no jogo né Pelo menos Até a próxima parceira da Marvel Aí com o Epic Games novamente É só a gente analisar Aí o modo por tempo ilimitado Do Thanos Lançado no ano passado O modo lançou né Com a estreia do filme Vigadores Guerra Infinita E o modo foi um tremendo sucesso Só que logo depois Que o modo saiu do jogo O Thanos Nunca mais apareceu Ele foi voltar no jogo somente Nesse ano Com uma nova parceira Da Marvel com o Epic Games No caso do filme Vingadores Ultimato Por isso é quase impossível Que esses quatro itens especiais Voltem no jogo Até mesmo né Se for no modo parquinho Ou no modo criativo Ok Ele só volta Se for numa outra Parceira com a Marvel Só que claro Até lá Vai demorar bastante tempo ainda Eu queria esclarecer esse assunto Já que muita gente Voltou a falar sobre isso Nessas últimas horas Mesmo assim Deixe embaixo nos comentários Se você acha Que seria bacana Voltar aí no modo criativo Pelo menos Esses itens especiais Pra você daquela brincada Tá ligado E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre os desafios Por tempo limitado Dessa semana 8 Toda semana tem 7 desafios E todo dia né Um desafio diferente É liberado O nome dos desafios Dessa semana São desafios góticos E o primeiro desafio Que já foi liberado hoje É para você causar dano A oponentes Na mesma partida 500 de dano No total Mas é claro O resto aí Dos 6 desafios Já foram vazados E são esses desafios aqui O segundo Que vai ser liberado amanhã Vai ser para você Pousar em fontes salgadas Ou no cruzamento da sucata Em diferentes partidas Em 3 partidas diferentes O terceiro Para você eliminar oponentes Com itens com supressor 2 oponentes E esse terceiro desafio Vai ser liberado No sábado de manhã E junto com ele Claro A tela de carregamento Da semana Ou seja Sábado de manhã Vou trazer aqui no canal O vídeo né Mostrando o local exato Aqui da estrela secreta Da semana 8 O quarto desafio Por tempo limitado Vai ser para você Vasculhar uma caixa de munição Em diferentes pontos Denominados Na mesma partida 3 pontos denominados Diferentes O quinto Para você Vasculhar a baús Nos focos de calor Que no caso São aqueles locais do mapa Que na sua partida Tem o nome amarelo 7 baús no total O penúltimo desafio Vai ser para você Visitar a via do varejo E o bairro na mesma partida E o último desafio Por tempo limitado Para você causar dano A oponentes Usando submetraladoras 500 de dano No total Ok São desafios bem de boas Que você não terá dificuldade Em resolvê-los Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você espera Do evento do Batman Que pelo que parece Reserva grandes novidades Se você está ansioso Ou não E também para você testar Sua skin padrão Vai saber se você também Não consegue controlar Os objetos da fenda Do ferro velho E não tomar nenhum dano Desse item aí E se você gostou do vídeo Deixa o likezão Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para o amigo seu Que adora saber das novidades E também para aquele seu amigo Que adorou o modo Por tempo limitado Dos Vingadores Para ele ficar sabendo Que é quase improvável Que os itens especiais Voltem no jogo Até uma próxima parceria Ok Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui